Para ela não existem verbos no passado. Mãe menininha é tempo presente, tão viva quanto um orixá vivo para o povo da Bahia. Ela passou a vida nessa casa branca, modesta, que nunca foi dela. Mãe menininha não possuiu riqueza material. Teve sim filhos, muitos filhos. Para ser filho de mãe menininha, basta subir essas escadas e esperar. Alguns degraus de a porta se abre, como os braços de mãe menininha para os aflitos. O terreiro vazio, só ela sorri no retrato. A filha de Oxum nem imagina quanta atenção será dedicada a ela. Ela tem muita capacidade de dar atenção a todo mundo, de conseguir chegar perto dela. Eu esperei muito aqui. Uma das coisas que a gente mais aprende aqui é esperar. Faz parte da iniciação. No memorial de mãe menininha, tudo o que pertenceu a ela. O terço que a mãe de santo rezava todos os dias. Os búzios que a ajudavam a entender o passado e o futuro. A vaidade de Oxum, claro, mãe menininha também tinha. No contato com as suas coisas íntimas, no silêncio do seu quarto, as palavras de Caíme nos vêm à cabeça, em forma de oração. O consulho da gente, ai, tá no dançoar. E Oxum, a gente tem, tá no dançoar. A voz de mãe menininha nos vem à memória. Um perfume doce vem da cozinha do Gantuar. O cheiro de Dendê, hoje vai ter banquete para o santo. Tem dia a gente faz todas. Na semana, um dia faz todas. Tá na carajé, amalar o molo curto, tem a pão sofre. Tem ano que algum, eu vou deixar lá, eu vou lhe manjar, tem o molo curto. E qual é a satisfação de cozinhar para o santo? A satisfação é que a gente tem, tem que botar sempre a oferenda nos pés deles, né? A senhora chegou a ver um dia a mãe menininha cozinhar à pressa? Tudo, 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 para o chum, para o chum, para o chum, para o chum, para tudo que foi o santo, ela me ensinou a cozinhar. O que ela ensinou para o senhor, a gente mais importante? Tudo. Tudo importante que depende da gente, para ensinar outras pessoas, qualquer, para ensinar. A oferenda não pôde ser filmada. Este é um candomblé sério, a cultura de resistência dos negros africanos. Eu primeiro me aproximei por interesse pela cultura. Por interesse pela cultura, para estar perto, para conhecer, saber, né? Uma coisa da minha terra, queria saber bem. Mas cheguei aqui porque afetivamente fui cativado por uma menina. Fora, dizem que a mãe menininha era danada para tirar medo dos outros, né? Pois é, ela tinha essa capacidade de fato. Isso, para mim, foi muito importante. Para mim, um dos maiores ensinamentos dela foi o ensinamento de superação do medo. Chega mais um dos 700 filhos de santo de mãe menininha. Maria Bethânia, a primeira cantora a falar na grande sacerdotisa da Bahia. Com os netos de mãe menininha, Zeno e Álvaro, Bethânia entra no terreiro emocionado. Foi um carioca, Vinícius de Moraes, que em 1970 aproximou as vias. Vinícius perdeu aqui o medo de avião. E Bethânia ganhou uma nova mãe. Minha mãe, eu tenho uma mãe linda. Minha mãe canoa é o máximo de mãe. Mas ela tinha uma coisa, uma iluminação, uma coisa tão extraordinária, tão linda. Uma grande, grande mãe. No colo dela cabia, sempre fogo, tudo do mundo, as pessoas do mundo. Quando você se refere a ela, você se refere no presente. Ela vive dentro de você? Ah, sim. Graças a Deus. Viva a mim. Na Rosas Baianas, Gal e Bethânia, o Brasil conheceu a beleza, o consolo e a doçura de mãe menininha do Cantuá. Foi a música que me trouxe aqui no Cantuá. E através, depois que eu cantei a música com Bethânia, no 72, eu vim aqui conhecer uma menininha e fui levada por mãe Cleusa até ela, que jogou burros pra mim. E eu fiquei muito impressionada. E a partir daí, eu me integrei a essa grande família, que é a família de uma menininha do Cantuá, essa família espiritual aqui na minha casa, que é o meu porto seguro. Com todo respeito aos pais de santo, quem reina na Bahia são as mães de santo. Elas são a prova contundente do matriarcado dessa terra. Nesse terreiro, mãe menininha passou a vida recebendo a visita de tanta gente, homens do povo, influentes, poderosos, que aqui vinham beijar-lhe a mão. Mas no trono de mãe menininha, homem nenhum jamais sentou. Uma casa onde só mulheres assumem o poder, a filha mais velha de mãe menininha tornou-se a sucessora. Mãe Cleusa, enfim, nos recebe. Desde 86, ela é a mãe de santo do Cantuá. Não houve propriamente uma preparação, e sim uma convivência. Você sabe que a convivência é a mestra, é a orientadora. Você dia a dia, estando junto, você tem que aprender. E também não existia, como não existe no Cantuá, é cartilha. Esses aqui são de nada. Tantos colares dão a ela responsabilidade. Quanto mais poder, mais colar. A senhora, quando bota essa roupa de mãe de santo, a senhora se sente mais poderosa ou mais amada? Posso falar a você francamente? Eu não gosto nada dessas coisas. Eu gosto muito de simplicidade, de deixar me sentindo bem folgada, de ter novas coisas indumentárias. Porque não é querer você ser mãe de santo, você tem que nascer para ser. O Ixá tem que nos chamar e, embora contra a nossa vontade pessoal, aquilo já está escrito, né? E acontece de qualquer maneira. Se fosse pelo meu bel prazer, não estaria aqui. A própria mamãe menininha não seria. Porque ela lutou com todas as armas que ela não assumiu, mas de repente é como se fosse o destino. Mãe menininha nasceu baiana de sangue africano. 10 de fevereiro de 1894. Nome de batismo, Maria Escolástica da Conceição Nazaré. Suas raízes estão em Abelkutá, na Nigéria. Mãe menininha nasceu predestinada. Com 28 anos de idade, já comandava o Cantuá. O escritor Jorge Amado a conheceu ainda jovem. Disse dela sempre as mais lindas palavras. No jardim da sua casa em Salvador, Jorge Amado tem de fato todos os santos. Vínculos que o levam ao candomblé e que o jogaram nos braços de mãe menininha do Cantuá. Para ele, ela foi amiga, mãe e psicóloga também. Quando uma pessoa queria saber da sua vida, eu disse, né, que muitas vezes, será que ela adivinhava? Você pode me perguntar. Eu não sei se ela adivinhava, ela sabia, porque é mais importante do que adivinhar. A adivinhação aí é a sabedoria, é a saber. Ela olhava para você e sabia as coisas. E por isso, muitas vezes, ela te dizia uma coisa que você se assombrava. Como é que ela falaria? Ela era música, ela era arte, ela era cor, ela era Bahia. Isso é que é o grande mistério, a grande mágica dessa cidade. Daqui a pouco, as origens do Candomblé, a festa dos orixás na Bahia. O sonho de Mãe Cleusa está próximo, comemorar o centenário do nascimento da mãe com o coro dos seus filhos de santa. Durante uma semana, o coral ensaiou no salão dos orixás. Caetano Veloso não faltou nenhum dia. A voz que tocou mais fundo não tem preparo nem técnico, só emoção. Qual é a maior lembrança que a senhora tem da mãe menininha? Sim. A maior lembrança que a senhora tem da mãe menininha é uma lembrança, uma coisa assim gostosa, na mesma hora triste. E na verdade, a senhora tem o nosso convívio, eu dei a cabeça assim no colo dela, aí ela me abraçou, ela falou uma coisa assim, ô minha filha, eu achamos que lhe abençoe, você é tão boa, muito boa menina, eu achamos que lhe abençoe. Então isso aí foi, podia ser umas 5 e meia da tarde, as últimas palavras que eu tive dela, foi essa, ela me abençoou. E de manhã eu não falei com ela mais. Mãe menininha morreu em agosto de 86, com 92 anos, mas ela não tinha idade, por isso a chamavam de menininha. Mãe menininha, Bahia, símbolo de nossa terra. Ela é como se fosse o profeta Bob Marley, não morre nunca, ela vai sempre estar viva, nas nossas cabeças. Ela é uma pessoa que ninguém esquece. Foi uma pessoa sempre amiga nossa, né, e hoje dorme no nosso coração, né, em paz. Aos pés da árvore sagrada, no quintal do Gantuar, outro ensaio enche de vida o terreiro de mãe menininha. Na regência, tem sangue do seu sangue. Quer dizer que mãe menininha fez uma neta percucionista? Acho que ela me deu esse, essa honra de aprender, a toca que ela também tocava. A gente era embalada, né, pelo sul dos atabaques aí. Isso foi entrando na minha alma, na minha cabeça, né, e eu me tornei percucionista. A cantora Daniela Mercury é neta de Santos, aí é a lorixá que vai fazer 100 anos. Ela se iniciou no candomblé com uma engleusa e pra ela fez essa música. A gente era embalada, né, e eu me tornei por Hilass Foi um jaque de paz. O candomblé não é mavulelê, não é dança afro, não é folclore. É uma religião dos negros de algumas partes da África. Uma religião que cultua as forças da natureza. Uma religião que acredita que o poder se alcança através do saber. O conhecimento no candomblé é passado de pai para filho. Não há qualquer palavra escrita. O candomblé é uma espécie de universidade paralela, onde se aprende noções de medicina, botânica, dança, música e até línguas. Os orixás são, de um lado, os elementos da natureza divinizados. São rios, são pedras, são... é o trovão. Do outro lado, são nossos ancestrais, igualmente divinizados. Cada orixá um dia foi um rei de uma parte da África. Ogum foi rei de Irei, Oxóssi foi rei de Queto e assim por diante. Oxum é a deusa da doçura, do amor e da beleza. Era a orixá de uma menininha. E é, na Nigéria, basicamente uma deusa de fertilidade. Omolú é o deus que preside a saúde e as doenças, principalmente, que castiga as pessoas com a varíola. Yansã é aquela deusa Enriquieta, que cavalga os ventos nas noites de tempestade. Também é a deusa dos raios e uma das esposas de Xangô. Xangô é o deus do trovão e é o deus da justiça. Obum é o deus da guerra e é o deus do feio. Oxalá é o deus da criação e da paz. A grandeza do caminhão é essa, é que você não tem um deus distante, inacessível. Você dança e canta com os deuses, eles vêm se misturar contigo na roda de santo. O alixá baixa sobre você, você é o próprio deus. Quer dizer, você está culminada de beleza e de força. O primeiro africano chegou a Salvador no século XVI. No porão dos navios negreiros, homens e crença conheceram a escravidão. Os homens se libertaram antes da crença. Até há poucas décadas, o candomblé na Bahia era a casa de polícia. Inha, lugar onde apareceu na história o primeiro registro formal do culto africano no século XIX, o professor Cid Teixeira diz que muitas vezes o candomblé foi tolerado, mas muitas vezes não. Muitas pessoas foram violentadas, muitos momentos sagrados de culto foram agredidos violentamente. Isso é verdade. Mas também é verdade que durante muito tempo a coexistência se fez. E eu e todos os mulatos baianos somos testemunhas disso, afinal. O sincretismo religioso não existe realmente. Essa é a conclusão de pesquisadores importantes da cultura baiana. O que existe são duas religiões diferentes com duas culturas diferentes que estão juntas no coração do povo. Quando um baiano reza por Jesus Cristo, Nossa Senhora dos Navegantes e outros santos católicos, naquele instante está sendo profundamente fiel à igreja católica. Quando esse mesmo baiano, ao ouvir o som dos atabaques, evoca orixás como Yansan e Omolu, também está seguindo com fidelidade o candomblé. O pesquisador francês Pierre Verger pensa assim. 92 anos de idade, pele branca, olhos muito azuis. Ele se veste como um africano. Dedicou a vida a conhecer o mundo, escreveu livros. Na África viveu anos como fotógrafo, documentando as regiões do Benin e da Nigéria, de onde saiu a maioria dos negros para a Bahia. Esse é o rio Oxum, que deu nome ao orixá. Na África, sempre, finalmente, apesar de ter muito bons amigos, você era um branco entre pretos. E aqui não. Aqui no Brasil, especialmente na Bahia, é muito difícil de saber quem é branco, porque ele é negro. Tem uma gradação tão sutil que a gente se sente praticamente bem. Nesse carnaval que está aí, o pessoal dançando nas ruas, não é? De onde veio isso? Do negro, do candomblé, dos alixás. Quando passou a mulher na rua, rebolando a bunda de um lado para o outro, você pode sentir a presença e a força dos alixás que aqui chegaram, dos negros que chegaram aqui, na mais desgraçada condição humana, a condição de escravo. Tiveram a força de, enfrentando a violência mais brutal, guardarem para nós, para ti, para mim, para todos nós que estamos aqui, esses valores culturais imensos, que nos marcaram e deram a originalidade de nossa cultura mestiça. Na festa de ontem à noite, uma surpresa. De repente, choveu no terreiro do Gantuar. Uma visita de Oxum a orixá das Águas Doces. Você vai ver daqui a pouco. O bolo de aniversário de mãe menininha começa a ser preparado. 58 tabuleiros, doce de leite, muitas flores para a bondosa mãe de santo do Gantuar. Tules e rendas enfeitam a mesa. O bolo ganha um lugar de honra no salão, o altar de Oxum. Em língua portuguesa e em língua iorubá, o coral faz o último ensaio antes da festa. À noite, cobre o Gantuar com o seu mistério. Luzes artificiais nos dão conta de que há uma multidão na Praça do Terreiro. Vai começar a grande homenagem à mãe menininha. Seus filhos vieram em traje de gala com a cor amarela de Oxum. Caetano Veloso faz uma saudação ao Senhor do Tempo. Quem responde a uma senhora? Água doce começa a cair do céu. Presente de Oxum é mãe menininha abrindo os braços. Muita chuva em cima do Gantuar. Dá até arrepio. A multidão aplaude, delira e encara a chuva como um presente da Oxum mais bonita. Tanta água em tão pouco tempo tira a câmera do ar. Nem as torres de TV podem com o magnetismo dos orixás. Por alguns minutos, a luz elétrica vai embora. Fica a luz de mãe menininha do Gantuar. Muita chuva em cima 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 do Gantuar. O consolo da gente Ai, a luta do ar E a Oxumazulita Ai, a luta do ar Ouro quem mandou Essa filha do chumazulita A conta da gente De todo lugar Ouro quem mandou Ouro elego Ouro elego Ouro elego Ouro elego Ore elego Ai, a luta do ar A luta do ar Em um apoio De minha coisa Em um apoio De minha coisa Em um apoio Ouro elego A minha mãe, minha mãe, minha mãe A minha mãe, minha mãe A minha mãe, minha mãe